Pouco mais de 3 mil torcedores no estádio Barradão para ver vitória e esporte. O primeiro gol é do time baiano aos 27 minutos. Cláudio marca para o Vitória, 1 a 0. No comecinho do segundo tempo, o empate. Adriano cobra escanteio e Jaques, de cabeça, completa, 1 a 1. Aos 25 minutos, o Vitória passa à frente de novo. Manuel também marca de cabeça, 2 a 1. 4 minutos depois, o esporte chega ao empate outra vez. Jaques agora cruza para Nildo marcar. Vitória 2, esporte 2 o placar do jogo. O esporte só precisa do empate na quarta-feira para ficar com o título da Copa Nordeste. Tinta. Obrigado.